Olá galera do meu canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo Rapaziada, no vídeo de hoje vai ser outro vídeo com PCzinho aqui Vai ser um vídeo de GTRP, bem No vídeo de hoje a gente vai fazer o que? Ó, nem contei a vocês, calma, antes de começar o vídeo aí Desculpa ser aleatório My boy Quebrou a cadeira A cadeira que eu sei daqui, quebrou Que eu sei daqui no PC, ó Agora, é uma de alumínio, tá? E vai ser essa mesmo, que Vou comprar outra só daqui a um tempo Enfim, deixa teu like aí Se inscreve no canal Ativa o sininho, estamos rumo a 1.1K Que no caso é 1.080 Mas com 1.070 por aí, ou é 1.080 Enfim, deixa o like aí, se inscreve, tamo junto Quem gostou do banho aí, comenta também O banho do meu canal, que ficou muito lindo Enfim, bora lá, no vídeo de hoje eu vou fazer o que? No vídeo de hoje eu vou comprar um carro novo no MTA E vou testar ele, vou fazer ação Vou dar fuga e bora ver como é que ele reage na pista, beleza? Já tem alguns carros na mente E vou mostrar pra vocês Deixa o like, é nóis, vamo Então salve rapaziada, bora começar a agir Agora antes de tudo Eu tô aqui vendo Tendo arma aqui, eu pedo aqui pro cara Deixa o like, é nóis, vamo Vamos ver, tá que esse dinheiro já vai inteira pro dinheiro do carro, né? Tudo certo, valeu, viu? Fechou aí Vou sacar um pouquinho Vou pegar um carrão, bora Certeza com esse tunelado Tô aqui, eu vou sair desse carro da fac, né, bora? Tô na loja de roupa Tô na loja de roupa, que eu não posso ficar andando com esse daqui Um carro aqui na fac, tem mais carro aqui quebrado Eu tenho um gol quadrado e tenho um assistente Peraí, rapaziada Ai, tá tudo quadrado, velho Calma aqui Esse, esse Ai, cara Deixa eu ter o like aí Se inscreve Quem não me segue na Twitch, segue o link que tá na descrição aí Na minha Twitch aí, rapaziada Eu faço like todo dia De 10h às meia-noite Tem dia que eu começo mais cedo Termina mais cedo também Deixa eu ver aqui Vou pegar a 12h, que é a que eu sou a costumante pegar, né? Tá bom Isso Então agora eu vou pegar o carro aqui Vamos agora na concessionária, né? Deixa eu marcar a concessionária aqui Que eu ainda vou assaltar com esse carro Vou fazer ação com ele Cadê a concessionária? Cadê a concessionária? Aqui, ó Deixa eu pegar o carro da faca Deixa eu me assaltar, não Deixa eu pegar o carro da faca Vou colocar aqui Vou pegar na faca Vou colocar no carro da faca Aqui, ó Vou colar em carro com o meu colega Pra gente pegar Essa coisa aqui é lindão Bom, eu pensei nesse polo Vamos Então não parece um polo pronto, pensei em pegar pensei em pegar essa vida essa saveira azul agora vivo acho que vai dar pra me pegar vamos deixar eu dar meu escolho vamos esses ainda fiquei com 45 mil carrinho novo da gente é o que? evozinha ai, ai, ai deixa eu jogar tiro para o alto para as felicidades rapaziada, esse é meu carro novo vou pegar, vou sacar mil contos só para me esquecer tira o pote que eu tenho meu carro novo e boy, que carro lindo não, pai, eu vou pegar ele deixa eu ver se o piaba já entrou aqui não, mas olha só deixa eu pegar o dinheiro aqui não é, nada eu não, mas olha só Vamos comprar aqui. Você vai tendo dinheiro. Perdendo um negócio na 412. PEC. AK12, PEC. Olha o PEC. Ah, 150 AK. 130. Ah, sim. Vai, pai. Dois PEC só. De 150. Dizendo que faz 2 KK em um dia. Só vendendo PEC. Pega um. Ah, agora não mesmo. Eu vou levar esse carro lá pra cá. Pega um depois. Deixa me pegar um antes. Acho que tem uma voz. Deixa me pegar um. Colocar no PV. Vai fazer o que? Vai em live, Dalião? Não, eu tô gravando o vídeo do meu canal. Eu vou testar aqui o carro que eu comprei, tá ligado? Pra assaltar. Aí eu quero que alguém venha aqui assaltar comigo. Saltar aí é foda. Bora, bora. Comprei um carro de 4 porta. Muito lindo. Comprei uma Evo. Que carro lindo. E vou aqui. Não. Mitsubista. 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 Pera aí. Chega aqui. Chega aqui. Chega aqui. Chega aqui no privado. É, é um lá. Chega aqui no privado aqui. Deixa eu dar um 360 nesse carro. Tu é doido? É o brininho? Ei. Não. Capa de vídeo. É isso. Bota a tirar um print aqui. Deixa eu sair do carro. Deixa eu tirar um print. Não pode, viado. O que? Não pode, caramba. Pode não? Pô, vai, troquei nomes, caramba. Não pode, cara. Estou sendo assaltado aqui. Ei, irmão. Está sendo assaltado? Eu vou dar fuga. Eu vou dar fuga. Eu estou sem a roupa da faca. Estou sem nome. Estou sem nada. Como é que tem que dar fuga? Vou dar fuga mesmo. O Diego, eles estão de Mustang. Estão atirando ainda mais. E eu nem bati. Beleza. Pera aí. Infelizmente, não vai ter como a gente ir assaltar. Porém, a gente pode dar uma fuga assim, né, pai? Esses caras. Bora ver se nós conseguimos. Não vai ter como a gente ir assaltado. Ui, eu estou batendo. Por isso terminei. Vou dar fuga. Tenho certeza que eu não vou conseguir. Não vou conseguir, não. Não vai parecer que eu não sei que é uma Italagã, tá? Eu tenho que ajeitar a configuração. Eu estava dando essa idade. Eu estava dando essa idade. Eu estava dando essa idade. Vai bater, eu não vou parar ou não? Eu estava dando essa idade. 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 Eita, ele foi o cara rodado, diga aí. Não tem policia aí. Olha, diga aí. Oxe, perderam já? Ih, que é isso? Perderam já, diga aí. Que diabada. Acho que é isso, né, boy? O vídeo foi esse. O vídeo foi essezão. Deixa teu likezão aí, ó. Tamo junto. Piso, peso. Foi mais pra mostrar o carro novo aí que eu tô com vocês aí. Uma evolução. Ela é devagar. Ela é devagar, não vou mentir. Mas o carro, em compensação, é muito lindo. Muito obrigado a vocês que assistiram até aqui. Deixa teu like. Se inscreve no canal. É isso, peso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.